O projeto inclui os beneficiários do programa Bolsa Família nos grupos prioritários da vacinação contra a covid-19. Ao apresentar a proposta, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, citou o relatório O Vírus da Desigualdade, lançado pela Oxfam Brasil, Organização de Combate à Desigualdade Social. Segundo a senadora, o documento mostra que as pessoas mais ricas recuperam em tempo muito menor perdas econômicas provocadas pela pandemia, enquanto os mais pobres terão que esperar mais de uma década para isso. Já outro estudo, conduzido pela Universidade Federal de Pelotas, aponta que a população mais pobre do Brasil tem duas vezes mais chances de ser infectada pela covid-19. Elisiane Gama observou ainda que as famílias mais pobres dependem unicamente do sistema público de saúde e, por isso, são mais afetadas pelos problemas do SUS. Além disso, essas pessoas estão mais expostas à contaminação do vírus devido à falta de acesso à informação e à precariedade do transporte público. O projeto ainda não tem relator e aguarda análise no Senado. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Isabel Dourado. Então, vamos lá.